Para que o que você tenha? Veja que eu tenho. Poderia liberar a formação de sentinela, mas eu não vou liberar não. Eu queria só confirmar se eu tinha acesso ao marco deles, mas eu também não tenho. Belacor, isso é certo. Fala-me, mestre! Demônio-princo! Por minha mão demoníaca! Vá-los! Todos eles! Exércitos gigantes! Vão vir até ali! Tinha de cair numa emboscada! Tinha de cair numa emboscada! Destrução alicia! Príncipe daemon! Eu sou o Chaos! Tinha de cair! O que é o Virolente? Delioura Silver! Obrigado pelo Fala-se, bem-vindo! Bem-vindo ao Refugio do Games Award! Gestei uma arma que eu não fiz! É para a gente construir a bagaça aqui! Estão em 72% de essência feitiço! Dá para aumentar! Tinha de cair! Esse som de vozinha podia ser a fala do comerciante do Revitable 4! Welcome! O que é? Isso pode ser arranjado! Eu queria, na verdade, fazer umas variações de sub depois! Embora eu goste muito do meu livro de rancores! Queria fazer uma variação para os subs! E talvez tenha sido uma péssima ideia de out-star para ver isso agora! F3 full stack, mano! F3 full stack, mano! Que isso, gente! É muito ódio! Muito balão pode derrubar também! Vamos lá, né? Vamos lá! Se eu recuar aqui não é garantia que vai dar para a gente... Para a gente... ... 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 Um monte de terracota fazendo de pouso? Já pensou no meio da batalha as estatas começam a se mexer? Fudeu né? Muito pica esse cenário Tem um gargalo? Aqui a gente vai lutar 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 Eu sou o Deus Eu vou esperar começar a batalha aqui A gente vai lutar Brutas em sangue A espada A espada que a gente acreditou Calma ai, calma ai, calma ai Detenho a contagem Aqui é a única entrada possível que eles tem E pelo que eu vi não tem mago Aqui é o Deus Vá lutar Devei um balão Ele tem uns balões pra derrubar O que eu atusar Não, deslizantes, o que eu ia lutar Vamos lá A espada de 20-30 Eu não tenho o fruto Está indo! Eu irei! Eu irei! Eu irei! Este homem está perdido! Sim! O poder escuro! Os terramóis estão enterrados na terra Afinal não tem como estar enterrado na água O Skull take sua decreta Ataca! Ataca! O Skull take sua decreta Ataca! Ui 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 Só chove Vem aqui outro O Skull take sua decreta Sim! Sim! Annihilade! Sim! Sem medo! Move! Sent por Khorne! Khorne's greatest warriors! Khorne's greatest warriors! Khorne's endless! Marauders of Khorne! Khorne's Takers of Skulls! Khorne's greatest warriors! Khorne's greatest warriors! Por que você causou, velho? Vocês dois! Eu vou enfrentar os ultrachos gratuitos! Você que morreu porque eu tive que ficar de babá ali do outro lado. Eu vou dar essas balãozinhas ali. Vamos pegar os outros balões agora. Está ouvindo um cara corajoso. O oficial de Jade. Ele é um outro balão e uma ameaça intensa a um príncipe demônio. É um outro balão. É um outro balão. É um balão. É uma balão. O que é que ele consegue chegar? Tem uma balão dentro de uma balão dentro de uma balão. É uma balão dentro de uma balão. O cara vai chorar, vamos lá Pera que vocês derrubam o balão Só isso, o balão, o balão, cara, sério, o balão, gente Por amor de Deus Beleza Tem mais dois balões aí É, ainda está aqui, né? O balão,이를 me Organize Ataque Ataque Vá! Vá! Tome-os! Contra-los! Você está superestimando muito a máquina, Matola. Nem sabe como usa isso dirigível. Onward! Boca-los! Blood faster! A gente está movendo! Eu procuro... Surtido! Não brindou! Cháos! O Skull-Taker chegou a dormir! Caramba, eu busco o doido ali. Se o Skull-Taker morreu... Descobre! Não pousa! Não pousa! Acabei de matar o Baus que ele está pousando! O que aconteceu? O que aconteceu? Agora apareceu um inimigo a altura! Obrigado, cagão! Sim! O que aconteceu? O que aconteceu? É Ark! E virar a domain... Deviscilar, Aoe� mata, Aoe� mata a tanque e demande que até limpa! Aoe� mata a tanqueira de Raimo! Como já era o arqueiro? Muito arqueiro aqui. Da-daam! Olha-me! Glória! Demon Prince! Yes! What a slaughter! Ah! This is the Emperor! Witness me, Godson! Yes! Interesting! A Inna chegou na batalha, acho que ela vai morrer bem rápido. Tem muita aglomeração que vai pegar. Very well! I'll take his decree. Corn Slayer! Moving! No time! Let's start! Também tem que ter que entrar pra encerrar. Vamos ver! Tem uma bala ainda. Aí tá vendo o show dela aqui Dê o avanço... para o Vogue! Sim! Ele é signo, eu obedeio! O rei que torna os ventos! E lá vem ela de novo Não vai subir ninguém aqui, meu Deus Ou desceu no caso Até esses 10 de vida não dá pra matar, por favor Gente, um sopro Gente, um sopro Acabou o município do meu canhão Fazer minha magia não Quem tá atirando, atravessando o mapa assim? Quem tá atirando? Ele está atirando? Agora tá divorciando Regra de qualquer filme de guerra Se o exército tá vencendo, você corre pra cima Isso é um tesouro, provavelmente disse isso Vou matar esse tamborzinho aqui pra... Pra poder perseguir os caras Fiquem à vontade Caraca, o tamanho desse terra-corta aqui, mano Meu Deus Ainda bem que isso aqui não levantou Se eu ia ser levantado Caralho, parceiro Vai lá, Matheus De boa Uma bela de uma limpa, hein O jogo me dá uma gargalinha desse e eu tô defendendo Não dá pra resistir, né velho iff Mano Não posso me prometer nada Джativo Sim Que eu só posso colocar uma tropa No resto tá me assistindo aí E os gringos Eu já tenho 30 lanceiros para pegar Tá ótimo Vão voltar passando vergonha para casa As suas execuções serão dolorosas As suas execuções serão dolorosas As suas execuções serão dolorosas Eu não vou fazer outra coronação Não há nunca escolhido Só eu Vai ter paz não, Locklear Sinto muito aí Vamos aí Vamos pausar o jogo Acerte, para de mexer o saco Não tentem de atacar o saco É, tá de brincadeira Agora todo mundo vai chamar ele de palma cedo Vamos pausar o jogo Se mais um chamar ele de palma cedo Desisto Não posso ir pausar Muita coisa acontecendo Não posso ir para o jogo Não posso ir para o jogo Ok, Gringor, segura aí rapidinho Porque se eu quiser pausar Vai ser uma semia pausa Gastei minha atenção, Gringor Eu... como um Valkia, Valkia, Valkia Quando você vai entender que essa campanha só acaba quando vocês virarem meus servos Você está aqui Eu vou te dizer quando eu... Vamos ver o que meus amiguinhos da minha esfera estão fazendo Vem para Lustre todos vocês Aí sim, gosta sim Doutor Harkin Glute Luz Luz O que é isso? O que é isso? Não tem necessidade de me chamar onde as shadows formam, eu estou lá O que é isso? 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 Seguindo, os campeões Aspirantos de Intzint, os campeões Aspirantos de Zlanesh, os campeões Aspirantos de Khorne e os campeões Aspirantos de Nurgle, particularmente eu achei muito maravilhoso, mas enfim, eu como fã de Nurgle sou um pouco suspeito para falar. A gente vai ter uma ideia com eles, né? A decepção a tudo isso mesmo, até que me enche o saco. Eu vou enfrentar o cara no X1, né? Ele não vai rolar não, com esse cara aqui não. Peraí... Peraí, tu sabe me dizer se para ganhar as conquistas tem que ser no modo Impérias do Caos? Se for conquista de vitória, depende muito. Mas se a facção que você está tentando ganhar conquista, tiver campanha tanto no Reinos do Caos quanto no Immortal Empires, qualquer um dos dois será preciso liberar a conquista. Mas todas as conquistas no geral, na verdade, devem ter algumas especiais de objetivo, mas a maioria você consegue liberar no Immortal Empires. Sem problemas. Se você saber me falar qual é a conquista que você está tentando fazer, é mais fácil também. Eu sou assustado! Move! 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 Ponte! Boa noite, tudo bem? Estava curioso com um negócio aqui, diga... Ah, soltei porque você está deixando o follow? Para o Senhor! O Senhor, desespero! Por causa da luta, o Espírito nos traz! Desespero! Vamos lá. Ah, entendo, eu particularmente não assisto muito a live também, não é uma coisa que eu tenho costume, mas no Youtube eu consome muita coisa, é por isso que eu não só faço live, mas também trabalho no Youtube mesmo, qualquer coisa, é nem que ninguém perde o conteúdo, chega um pouco de delay, claro que não tem editor, mas chegar chega. E aí, como é que eu tenho? E aí, como é que eu tenho? E aí, como é que eu tenho que fazer isso? Certo? Do exército foi muito Até o momento estamos aí Estilo forte O que você tem que fazer nessa conquista Mairon? Coloca a descrição dela por mim Estilo longe também O que ela faz? Até o momento A gente fica apanhando mais Até o momento A gente fica apanhando mais . 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 Tentando evitar os perdidos meus magas O cara está 100% fruto do meu mar. Essas explosões que eles estão fazendo estão ajudando muita gente. A primeira jogada está quase indo. Ah, isso aí dá pra você fazer em qualquer uma das campanhas. Todos esses três povoados aí existem tanto na campanha do Reino do Pasco quanto no Roger Files. Aí você despoie. Fica tudo pertinho de Slave lá. . . . . . . Não, de boa, qualquer coisa eu te perguntei! Fique à vontade A famosa frase do professor da escola Não existem perguntas idiotas Eu vou de qualquer coisa que eu tento ajudar Eu sei que a princípio o jogo pode parecer assustador Porque é muita coisa para aprender Mas junto a gente chega lá . 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 Volto no maior O pessoal normalmente joga mais solo, mas vai que se dá sorte, deixa eu tentar pedir um pouco. Vou matar esse outro ser rompido pra voa aí. Não morreu nenhum campeão espiritual. Não morreu nenhum. Fala deles. Vamos ver a pilha que eles vão deixar pra trás de cadaver. Muito bom. O que mais tecnologia de buffadas do vado? Vamos pegar as drogas! Eu estou exaltado! Demon Prince! Agora é só atacar de novo. É quase que o nosso mago vai de base, mas tudo certo. É só atacar de novo. Eu já encargo antes. É tão ir отнош. Não. 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 Não, não. É. Bães. Não, não. Vamos ver o que meus lançados fizeram de cidade, ok, a Pest está indo para cima também Tem que despertar Não, pode deixar que vocês caem o Cromos Qualquer coisa meu deus Aquele exército está fugindo de mim ainda O conflito está semelhante Vou libertar esses cavem aqui Para ver se eu consigo passar a cidade de Nagashi e Zaga para eles Para mim não tem utilidade, então é melhor ficar por eles Cuidado para o mudador Há ruínio A desolação de Nagashi Esse é o caos Move Doce O mestre dos mestres Demônio Príncipe Demônio Príncipe de Slanesh Começa . E Um De acordo com Excesso Inscrutável Um Primeiro Traneiro Um Feito Um Nurgle O que é isso? Pode passar para cá também Fala Dino Vocês veem que a gente está praticamente full de novo Manfred está tentando ir para cima da Bellacore lá É uma ideia muito boa eu acho Mágica de mudança Demônio Prince Eu não sou um esclame de ninguém Dorme Prince Regraindo força Demônio Prince Eterna blasfêmia Adormentos Excelente Excelente Demônio Prince Glorios tools of chaos Beg for my blessings Dark princeling I have risen There shall be ruined Ruination And death Your executions Shall be Painful The demonic host Enter darkness Demon Prince Demon Prince Dormed With power Blood Blood Be All The easier Bellacore A cara do sub de level Pode colocar para ele A força da arma Isso vai parar A reserva do Manfred está bem fraquinha You need a boom Nossa ele tem 5 mecanism mortos Vamo lá bater o Manfredo Vamos ter que tirar esse exército daqui É lógico que ele correu Mas a gente ataca isso aqui E não tem como ele corre de novo E a gente pega todo mundo Eu vou lutar para tentar perder menos tropa Porque Se ele perder o Bellacore daqui agora Vai ser um atraso com ele daqui Vamos lá Eu tô mais preocupado com esse reforço aqui deles Eu acho que vou deixar minhas tropas aqui Enquanto a gente Lida com o reforço Deván Vá invitar A gente vai eles sota a magia Eu vou tirá Perde aan Não! Me desculpe! Destruie tudo! Eu sou tudo bem! Você vai correr! Demon Prince! Minha coronação! Sladish's perverse glory! Demon Prince! Eu vou até ir no frente que eu estou ali do Dan pra fazer! Ah, ah, ah! Belacor! Belacor! Bom, isso. Continuando a terra pra lá. Isso. Vamos passar pela magia. Mais uma aqui. Hum. 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 Não. 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 Eu estou pronto! Primeiro. Não. Não. Hum. 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 Mudar pra mim que eu vou ali pro front. Confirme os seus abrigoides O que é isso? Eu não consigo matar o Manfredo 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 Tchau, tchau.